A farmácia é o Centiple Ver, já está aqui no centro há 7 anos, na Gilberto Assino 533. Atender o horário comercial de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e ao sábado das 8h às 12h. O principal agregado nosso é a entrega gratuita em toda a cidade de Assis. Então, você liga para a farmácia, faz seu orçamento, entregamos na sua casa. Não tem custo nenhum, totalmente gratuita a entrega. Lembrando que, além de você receber em casa, você pode parcelar em 3 vezes no cartão, dar um cheque predatado, fazer a condição melhor para você comprar. Lembrando que, quem já é com a VNA do Sistema Prever, já tem seus descontos preferenciais automáticos. Quem não é, nós fazemos o cartão Fidelidade. O cartão Fidelidade, você adquire todos os descontos, todas as formas de pagamento especial e não paga nada da entrega. Então, como você sabe, nossa cidade é grande. Nós entregamos em toda a área residencial da cidade, seja no bairro, centro, longe ou não. É Assis, é dentro da cidade, entregamos. Então, lembre sempre, tudo que você precisar de medicamento, perfumaria, farmácia popular, que você retira aqui na loja, eles têm que você retirar na loja, vai trazer seus documentos, vai retirar aqui. E tudo que você comprar, que não é da farmácia popular, nós entregamos na sua casa sem custo nenhum. É só ligar e receber rapidinho. Vamos reforçar isso na hora do aperto. Uma fralda, alguma coisa, um cosmético. Aprever também entrega, né? Essas emergências de última hora. Entrega, com certeza. Às vezes, na hora que vai trocar o neném lá, dá uma olhadinha, acabou a fralda, acabou a pomadinha, tem que trocar, liga, fala, ó, gente, eu tô com pressa, é urgente, já tô sem nada. A gente dá uma prioridade, cata o entregador, manda rapidinho lá, fazer uma melhor forma de pagamento. Qual que a gente prefere? Que o cliente ligue com antecedência, pra ele poder ter a paciência também, se acontecer de estar congestionado. Porque, graças a Deus, as entregas são bastante. Mas existem as prioridades. Você ligou, falou, é urgente, com certeza você vai receber rapidinho na sua casa. E com um benefício ainda, não vai pagar nada da entrega. Então, tudo que você precisar de medicamento, perfumaria, repelentes, tudo, ou mesmo orçamento. Você precisa de um orçamento só, dá uma ligadinha pra gente. Tem uma dúvida, sabe? Não tá com remédio na gaveta lá, às vezes tá guardado, liga, ó, tô com dor, diz uma coisa, tem uma coisa na gaveta. Por quê? A intenção nossa não é só vender o produto. Nós temos que fazer a parte de orientação farmacêutica também. Às vezes você liga pra gente, nós não te vendemos nada. Porque você tem uma indicação na sua casa que vai resolver aquela situação que você tá passando, sem gastar nada. Então, precisou de orientação farmacêutica, precisou de um apoio, liga aqui pra gente que a gente vai te ajudar nesse sentido também. Farmacêutica já tradicional na cidade, como que fica essa mudança, né? Entrega, mas o pessoal ainda gosta de estar presencial, pegar o remédio na mão, medicação, conversar, bater um papo e fazer a visita. Sim, com certeza. Essa é a parte mais interessante do comércio, é você ter o contato direto com o parceiro. Porque a gente fala assim, que nós não temos cliente, nós temos amigos e parceiros. Então, eu tenho muitos clientes e amigos nossos que passam aqui todo dia só pra tomar um café com a gente, comentar, falar alguma coisa. Por quê? Ele é um amigo. Então, esse é o cara que a gente considera muito e quer que você, que ainda não faz parte desse grupo, venha até nós. Por quê? É o que eu falei, nós não estamos aqui só pra vender, nós estamos aqui pra ser parceiro, ajudar e adquirir cada vez mais adeptos ao pessoal que a gente quer que o grupo cresça junto com a gente. E que você que já é da cidade, venha até nós, conheça o nosso sistema, porque você vai falar, nossa, eu passei na farmácia pra virar uma farmácia pequena. Realmente, a gente é pequeno, sim, mas somos grandes de coração, a gente atende a cidade toda com o maior carinho. E for saindo, então, o telefone. Exato, é o 3323-3424, WhatsApp 99640-7208. Lembrando que a entrega é de segunda a sexta-feira até às 18h e ao sábado até às 12h. Precisou, é só ligar. E você que faz o seu uso contínuo de medicamento, dá uma ligadinha pra dentro, a gente passa a tua lista, a gente vai contar o melhor preço, a gente tem condição de... Se você puder me ligar até com um pouquinho de um dia ou dois de antecedência, a gente, porque... O que que acontece? Todos os descontos que nós pegamos do fornecedor, nós passamos ao nosso cliente conveniado. Então, se você tiver um espaço de tempo pra esperar um dia ou dois, às vezes você economiza um dinheiro grande, por quê? Dá tempo da gente correr atrás de uma oferta, atrás de uma promoção e repassar esse desconto pra você na sua compra.